No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, desculpa eu sumiço mais uma vez, mas temos um assunto importante para falar, na verdade dois assuntos né, primeiro sobre o que o Marcos Herman falou sobre Douglas Costa, minha opinião sobre isso e também sobre aí a volta do público para a próxima rodada do Brasileirão. Bom, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, isso mesmo, esse aplicativo te proporciona aí notícias de qualquer time de futebol do mundo, te proporciona também ver tabelas de qualquer campeonato para vocês ficarem ligados, acompanhar os jogos de tempo real e ó cara, o principal, vocês podem assistir jogos ao vivo, isso mesmo, principalmente o da Bundesliga mano, assistir de graça no teu celular, é só no OneFootball, então baixa aí de graça pelo link que está na descrição ou então pelo QR Code que está aparecendo aqui em cima na tela. Primeiro então, gurizada, vamos falar sobre o assunto polêmico tá, Marcos Herman falou ontem para a Rádio Bandeirantes sobre Douglas Costa e cara, sinceramente, Marcos Herman era uma pessoa que eu tinha mais contato antes, conseguia conversar com ele pelo celular, mas cara, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, sabe, qual o motivo dele ter se afastado um pouco, até posso saber também um pouco o motivo, porque eu não passo pano, eu sou um cara que não consigo aí admitir algumas atitudes e não só eu, né, mas como vários torcedores, e parece que ele e algumas pessoas ligadas ao Grêmio são pessoas que não gostam da torcida, acham que a torcida, sei lá, é a ralé do Grêmio, é a, você sabe, eu acho que é qualquer coisa, mas não cara, a torcida é o patrimônio do time, quem mais sabe do Grêmio é a torcida, é a torcida, tem uma boa parte da torcida que é chata? Tem cara, mas a torcida é a parte mais importante, se não é a torcida não tem Grêmio, entendeu? Quem faz o time é a torcida, e o que que foi dito ontem sobre o Douglas Costa, ele disse, vale lembrar que foi um apelo unânime da torcida gremista para que o Grêmio contratasse, que fique bem claro, ele falou ainda que ele, o Douglas Costa não jogava desde não sei quando, não, 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 tipo, ele tirou do colo dele a culpa, né, de ter trazido o Douglas Costa, do Douglas Costa não estar jogando bem, foi dizendo que foi a torcida que quis, que foi a torcida que empurrou aí para o jogador vir, sendo que quem assina, quem faz tudo, são eles, tá? E a torcida queria o Douglas Costa? Sim, o Douglas Costa é um baita jogador? Sim, a gente tá decepcionado e queria ter visto muito mais o Douglas Costa, sim mano, com certeza, mas a gente desistiu, a gente tá achando que foi um fracasso total? É óbvio que não, cara, o Douglas Costa chegou há pouco tempo aqui no time, ele não está há um ano no time ainda, ele está em adaptação, cara, ele está em adaptação aqui no Grêmio, aqui no Brasil, ele voltou depois de anos, e voltou ganhando menos, voltou para o Grêmio, que é o time que ele sempre prometeu retornar, e agora colocar toda essa culpa no colo da torcida gremista, isso aí, cara, é sujo demais, velho, é sujo demais, falar para vocês, eu não esperava isso, eu não esperava isso mesmo, que fosse dito principalmente em público algo dessa forma, porque quando chegou o Douglas Costa, ele bateu no peito, falando que ele tinha trazido, que o Grêmio fez de tudo, e não, mas cara, agora, que viram que não deu muito certo ali no início, agora é colocar no colo da torcida, aí não, né, cara, aí é jogar sujo, aí ia ser errado demais, velho, minha opinião, tá, eu não gostei desses dizeres aí do Marcos Herrmann, tanto quanto, quando ele falou sobre a torcida ser o torcedor comum, né, sobre nós, né, sócios, tudo, sermos torcedores comuns, cara, ele está sempre rebaixando, sempre colocando no colo da torcida, eu não aguento mais isso, tá, mano, eu não aguento mais isso, se, né, ele quiser falar algo aqui, no canal, cara, o canal está aberto para qualquer um, tá, qualquer um que quiser conversar, falar qualquer coisa, mano, me chama, eu coloco aqui, faço uma entrevista, dou, sei lá, quer gravar um vídeo para eu colocar aqui, eu coloco, porque, cara, sinceramente, isso aí eu não tolero, isso aí foi, mano, o limite, eu acho, cara, foi, eu não, quando eu li, cara, eu não estava acreditando, fui até ver se a página da Band, que compartilhou isso no Twitter, era fake, mas não, cara, era real, e hoje também no Donos da Bola, eu vi, cara, eu vi, eles mostrando, né, o áudio dele falando sobre isso e confirmei, eu não estava acreditando numa besteira dessa, numa calamidade dessa que ele falou em via pública, né, falou abertamente, cara, eu achei ridículo, mas enfim, vamos para o próximo assunto, quero que vocês deixem um comentário aí sobre isso aí também, aqui nos comentários do YouTube, beleza? Também, curiosidade, vamos falar mais sobre o retorno, né, do futebol do público no futebol brasileiro aí, no Brasileirão, o Conselho Técnico, então, decidiu pelo retorno do público no Brasileirão neste final de semana, então, Grêmio e Esporte devem ter a presença da torcida na arena, já no domingo, dia 3, beleza? Dia 3 de outubro já teremos torcida, então, cara, isso é sensacional, cara, isso é sensacional, a decisão aí foi aprovada por 18 clubes, as exceções foram o Atlético Paranaense, que votou contra, e o Flamengo, que não participou do encontro. No sábado, dia 1º de outubro, o Inter visita aí o Atlético Mineiro e no domingo, dia 3, o Grêmio recebe o Esporte, então, ambos os jogos aí terão público. Agora, cara, como é que será a situação, de fato, aqui no Rio Grande do Sul? Então, desde o dia 3 de setembro, o governo do Rio Grande do Sul liberou a volta dos torcedores aos estádios em eventos esportivos. Entre os protocolos vigentes está a limitação de 40% da capacidade do local, sem exceder o máximo de 2.500 pessoas presentes. Contudo, segundo a colunista da GZH, a Kelly Matos, o Piratini prepara um documento com novas regras que deverá aumentar o número de torcedores permitidos nas arenas esportivas já agora em outubro. Então, vamos aguardar. Eu espero, de fato, mano, conseguir ir para o estádio. Eu sou um sócio que pagou tudo sempre em dia, até durante a pandemia. Então, eu espero que eu possa ir para o estádio, poder criticar quem eu devo criticar, apoiar quem deve ser apoiado, que, na verdade, dentro do campo, todos devem ser apoiados, mas terminou os 90 minutos, foram para o intervalo, a gente tem que criticar quem deve ser criticado. E vou estar lá com a minha câmera também para fazer vídeos para vocês e mostrar como é que vai ser esse retorno. Espero aí, de fato, conseguir ir para o jogo do Grêmio. Beleza? Um forte abraço a todos. Gurizada, também quero convidar vocês. Eu vou estar fazendo uma live de, cara, 24 a 30 horas. Mano, diretaço, tá ligado? Eu vou parar, acho que só umas 3 ou 4 horinhas para dar uma descansada lá amanhã, meio-dia. Mas vai ser, mano, de hoje até amanhã de noite, fazendo live, falando de tudo, mano. Falando de Grêmio, jogando vários jogos, pegando o lançamento do E-Football amanhã às 21 horas. Então, espero a presença de vocês. Um abração, tamo junto, falou e fui!